E aí pessoal, beleza? Quem lê quadrinhos há algum tempo sabe que o Grant Morrison é um cara complicado. E o assunto de hoje é uma HQ dele, Corporação Batman Vol. 1. Galera, esse encadernado faz parte da fase do Morrison pelo Batman, que começou lá no Batman e Filho, depois teve Luva Negra, Descansa em Paz, o retorno de Bruce Wayne, Batman e Robin, até finalmente chegar na Corporação Batman. E é interessante que tu tenha lido tudo o que aconteceu antes, pra que a história faça um pouco mais sentido. Até algumas partes aqui, tu vai entender tranquilo, só que conforme a história vai evoluindo e ficando mais complexa, as informações anteriores vão começar a fazer falta. Bom, aqui o plano do Batman, ele é simples. Depois de ficar perdido no tempo e retornar lá no retorno de Bruce Wayne, o Batman resolveu fundar a Corporação Batman, que seria um exército mundial de Batmans, né, ou de Batman. Então, durante essa história, a gente vai basicamente ver ele pelo mundo, angariando seguidores, angariando pessoas que vestem roupa colorida pro seu exército. Por por ação, Batman já tinha saído no Brasil, né, nesses quatro encadernadinhos aqui. E agora Panini lançou esse encadernado, que compila essas duas edições. A princípio, eu não ia comprar esse encadernado capa dura, né, por já ter as outras edições. Só que essa nova edição, ela vem com duas coisas que não tinha nos outros encadernados. Primeiro, uma história curta, tá, chamada Batman ou Retorno, que é bem bacana, ela é desenhada pelo David Finch, e ela basicamente faz um link entre o retorno de Bruce Wayne e o Corporação Batman. E lá também é apresentado o principal vilão que o Batman vai enfrentar aqui na Corporação. E a edição também tem vários extras que são importantes pra tu entender a história. Assim, o Morrison, ele é um cara que não desconsidera nada que aconteceu na cronologia de um personagem. Então, aqui no Retorno de Bruce Wayne, ele traz de volta uma gama de personagens que até, eu achei que tivessem sido excluídos da cronologia. Então, esses extras aqui do final, eles são muito importantes, porque aí tu vai ter uma noção, eles são escritos pelo Morrison, então ele vai te explicar, ah, tal personagem eu trouxe de tal história, por causa disso, por causa daquilo. Enfim, é um extra que ajuda muito. E numa escala de 0 a 5, eu dou um 3 pra Corporação Batman. Eu não acho a melhor história do mundo, nem nada, eu achei legal de ler, assim, Acho que legal definir bem. O Morrison escreve umas tramas que brincam muito com aquela questão do vilão clássico, o vilão colorido, que cria um plano todo mirabolante pra pegar o herói, que eu acho que é uma coisa bacana dele trazer de volta e fazer essa brincadeira. Só que eu acho que algumas tramas que ele desenvolve aqui, elas ficam meio confusas. Eu ia lendo e eu nunca tinha plena certeza de que eu tava entendendo o que o Morrison tava dizendo. Teve uma história, por exemplo, de 3 edições, que eu tive que reler toda ela, porque na primeira vez eu não consegui pegar tudo, sabe? Era muita informação e, geralmente, o Morrison, ele desenvolve um diálogo específico que vai ser importante lá na frente, mas ele só desenvolve num momento. Tu nem dá muito valor praquilo, mas lá na frente aquilo vai fazer diferença. Então tu tem que ler, assim, com uma atenção muito grande. Mas, enfim, pelo menos depois de um pequeno esforço de concentração, eu consegui entender tudo que ele quis dizer. Eu acho. E agora o assunto é fel Cidade Selvagem. Galera, eu tenho aqui a edição da editora Landscape, mas eu resolvi falar desse encadernado porque, atualmente, a Mythos, pelo menos tá nas bancas aqui de Porto Alegre, a Mythos resolveu lançar uma nova edição disso aqui por uns cinquenta e poucos reais e capa dura. Tá, tá, eu vou começar falando da má notícia. Essa é uma série que, atualmente, ela se encontra pausada. Foram nove edições já produzidas e o Warren Ellis, atualmente, que ele é o escritor da HQ, ele tá esperando o desenhista, que é o Ben Templesmith. Ele tá esperando esse desenhista terminar a décima edição pra ele poder escrever mais. Só que essa notícia que eu tô falando pra vocês, ela saiu em 2013 e já estamos em 2015. Sendo que a última edição lançada de fel lá nos Estados Unidos saiu em 2008. Então, temos aí sete anos sem fel. Mas, assim, mesmo sendo uma série que, provavelmente, vai ficar no limbo e não vai sair mais edições, eu acho que vale a pena ler pela proposta. São histórias fechadas, tu não precisa, necessariamente, de uma continuidade. A HQ trata sobre o fel, um detetive que foi transferido por uma cidade chamada Snowtown. Uma cidade que tenha as maiores taxas de criminalidade, assim, possíveis. Sério, assim, é um caos. A cidade tá, basicamente, indo pro buraco. E cada edição da HQ segue a seguinte fórmula. Surge um caso e o fel vai lá resolver. Então, como eu disse, tu não precisa, necessariamente, se importar com a continuidade. São vários casos fechados. A única coisa que vai ficar sem explicação, se a série não for continuada lá fora, é o motivo pelo qual o fel foi transferido pra essa cidade. A princípio, ele fez alguma cagada lá no outro distrito policial e foi parar em Snowtown. Que é uma cidade que tem três detetives e meio. Quando vocês forem ler, vocês vão entender. Uma nota, tá? De 0 a 5, é 5. A ideia do Warren Ellis é ele escrever histórias curtas sobre um policial agindo na pior cidade do mundo. E ele conseguiu. É incrível como ele consegue construir uma trama e desenvolver ela em poucas páginas. O fel também é um personagem muito legal. Vale a leitura, tá? Se tu é um cara que curte trama policial, isso aqui é um quadrinho pra ti. Ah, um detalhe, tá? A diferença entre a edição da Mythos, essa nova edição, e essa edição aqui da Landscape, é que a edição da Mythos tem edição 9. Tem uma edição a mais e aqui só tem 8. Mas não tem nenhum extra, nem nada, tá? É basicamente uma ediçãozinha a mais só. Bom, galera, era isso, tá? Espero que o vídeo tenha sido útil aí pra vocês, tá? Fica o link dos últimos programinhas aqui do canal. Um sobre os 10 quadrinhos mais vendidos na década passada, um guia de leitura do Demolidor, e um videozinho de pick-ups dos quadrinhos de fevereiro. E tu, cara, tu já leu Corporação Batman? O que que tu acha sobre o Grant Morrison? Tchau!